Eu estava lembrando aqui a época que eu comecei a estudar inglês, em 2017, né, que eu oficialmente comecei a estudar inglês, porque antes disso foi somente um ensino médio, coisa bem rápida, assim, que era basicamente aquilo que todo aluno da escola pública ou particular que seja, ensino médio que seja, sabe, né, verbo to be e algumas palavras que a gente pega aí, né, emprestadas. Assim, eu era muito curioso, mas ainda sou curioso, né, porque é uma das características de qualquer pessoa que aprende de inglês, né, é buscar, né, entendimento. Estou numa fase do francês agora, que é exatamente o mesmo nível que eu tinha de inglês quando eu comecei, sabe, agora eu sei, assim, sei lá, uns 200, 300 ou mais palavras em francês, consigo formar algumas frases bem simples, como eu sabia naquela época, né. Em francês, assim, eu estou curtindo esse mesmo momento, uma lembrança, assim, muito boa, porque eu me empolguei tanto que em 2018 eu estava, assim, com um ano eu estava com o inglês já no nível praticamente intermediário. Eu espero que eu atinja o mesmo no francês, né. Estou muito empolgado, motivação não falta, é, eu acho que a motivação é muito importante e também a metodologia que funcione é muito importante, porque vai trazer resultados e resultados dá mais motivação ainda. Depois você conta um pouco aí sobre a sua história no russo aí. Focando no inglês aí, por enquanto, é, porque esse foco em um idioma parece que dá mais resultado do que ficar intercalando entre dois idiomas. Novos jeitos de estudar aqui usando o inglês e a vantagem do inglês, que talvez no dia que eu estudei francês que eu percebi, é um pouco mais rarefeito a quantidade de conteúdo que tem. Em inglês você tem conteúdo do mundo inteiro. A necessidade de aprender outras línguas além do inglês, porque parece que cada vez mais o inglês é o que chamam de imperialismo linguístico. Você encontra tudo em inglês, enquanto que em outros idiomas não tem essa mesma característica, apesar de que tem coisas assim que... Um russo percebi que não tem inglês, mas cada vez mais parece que o inglês é o suficiente. Tipo, estudando vários idiomas e estudando um só idioma, é que você cria uma English Sphere, vamos assim dizer. Se você estiver estudando francês, você tem que criar uma French Sphere, uma atmosfera de francês, uma atmosfera de inglês. E é um pouco difícil fazer isso com vários idiomas ao mesmo tempo. Metade em russo, metade em inglês. E às vezes até ouvia alguma coisa em português pelo celular e ficava em português, inglês e russo. Alguma coisa em vários idiomas, aí aparecia coisa em francês, italiano, russo e português. Fica um pouco mais caótico de fazer. Mas quando você cria uma English Sphere, é uma nova palavra que eu estou criando agora. É o Anglosphere. Ah, acho que já existe essa palavra. Enfim, uma Freight Sphere, uma atmosfera onde só tem esse idioma, fica um pouco mais fácil de fazer isso daí. Mas a reflexão que fica aí é... Será que vale a pena se esforçar para ser poliglota, sendo que... A maioria das pessoas vão só usar o inglês. E toda a informação... Pela competição da informação, grande parte do que é de melhor qualidade vai estar em inglês. Isso pode ser feito até de alguém que é do Paquistão, ou do Brasil, sei lá. Vai disponibilizar esse inglês e... Será que vale a pena ser poliglota? Dar um vídeo polêmico. Será que vale a pena ser poliglota? Polêmica. Urgente. Colocar urgente nos títulos agora. Então, respondendo a sua pergunta, depende do objetivo de cada indivíduo. Para fins de comunicação, o mesmo fins de publicação, de globalização. Se você tem algo que você quer globalizar, ou você quer trazer algo que é global para você adquirir informação. Se for só isso, já é muito. O ideal é você aprender a língua mundial. E a língua que impera é o inglês. Na realidade, o inglês já vai se tornar uma alfabetização. Eu creio que daqui a uns anos, da forma que está indo, como você abordou aí, está cada vez mais globalizado. Eu diria que uns 15 anos, a gente vai observar que o inglês vai ser... Já é a língua mundial, mas vai ser a segunda língua para quem não é nativo. Coloca um tempo pouco de mais anos, vai ser meio que normal. Todo mundo sabe o inglês. E hoje é cobrado, né? Hoje, se você apresenta o currículo para alguns cargos, se você não fala inglês como segundo idioma, é como se você fosse analfabeto. Assim, grossamente falando. Assim, eu recomendo a qualquer pessoa que não fale inglês, começar a aprender. Para esses fins, você se tornar algo globalizado, ou você ter a maior parte da informação do mundo, né? Quando se trata de aprender novos idiomas, você tem muito mais do que isso. Você tem acesso à cultura e você tem acesso a novos portais, digamos assim, de conhecimento. Eu acredito que, se qualquer um de nós aqui do grupo aprendesse mandarim hoje, o acesso que a gente teria, a imersão que a gente teria nessa cultura, na cultura chinesa, seria de um crescimento intelectual e pessoal enorme. Eu coloquei o mandarim como exemplo, mas podia ser o árabe, o grego que seja. Eu acho que os poligrotas, eles são poligrotas, não só por a questão do comerciante, de se comunicar somente. Porque, de fato, aprender a língua mundial não seria suficiente. Mas, a questão de ser poligrotas, ela vai muito mais além disso. Eles barram na questão cultural, na questão da curiosidade, na questão do conhecimento, e na questão também de estilo de vida. E nós, eu acho que é muito mais além que isso, né? Se a pessoa tem um propósito, somente de comunicação, somente com a visão, essa visão globalizada. Mas, assim, aprendendo francês agora, tô bem no início, né? Eu senti isso aí, entendeu? Poxa vida, pra quem aprender francês sendo que os jovens, né? Na França, a maioria fala inglês. A geração que vier agora, daqui a 20 anos, todos vão falar inglês na França. Que é possível ainda achar pessoas que não falam lá, né? A língua francesa, ela vai além disso. Tem os países da África que falam, certo? Tem pessoas que são somente os falantes da língua e não falam inglês. Tem a questão também de você ter acesso à literatura. Tem a questão também de você... O Nelson Monero disse uma vez, né? Quando você fala com a língua da pessoa, entende, você atinge a mente dela. Agora, quando você fala com uma pessoa com a sua língua materna, você atinge o coração dela, alguma coisa assim. Resumindo tudo, é uma paixão, né? Digamos assim. Isso, um estilo de vida. Como é o caso de um americano chamado Gavin, que aprendeu português. Então, a gente tem um pouco poligota, que tá perdendo tcheco também. Ele mesmo fala... Aprender português pra ele, ele também fala espanhol. Aprender português pra ele, cara, abriu um portal tão grande na vida dele. Assim, o acesso que ele teve, se ele não tivesse aprendido português, ele nunca teria, cara. A vida que ele tem hoje, é resumindo, vira uma paixão, vira um estilo de vida. Quando você termina, ou você quer começar a outra, por aí vai. Mas, vale muito a pena aprender a ser poligota. Isso te dá um retorno assim, intelectual, pessoal. E abre portas assim, que você nem menos imagina. Em tudo, cara. Até o fim.